Deus prometeu com certeza, chuvas de graça a mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, glória a Deus. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador. De plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Dá-nos Senhor amplamente, teu grande gozo e poder. Fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Faz os teus servos pedosos, dai-nos virtude e valor. Dando os teus dons preciosos, do Santo Preceptor. Da canção número 1, da harpa cristã. Primeira coisa, eu vou dar uma, para baixo. Vou dar a segunda para baixo. E na segunda que eu der para baixo, eu já vou dar agarrada na terceira que é para cima. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3. A quarta vai ser para baixo, 4, 5 para cima e a sexta para baixo. Esse ritmo de valsa, ele vai consistir nessas seis batidas. Sendo que, toda vez que eu começo o ritmo com um acorde, eu vou dar a primeira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu for continuar naquele acorde, eu não vou continuar dando a primeira batida mais. Então eu vou fazer bem devagar para vocês entenderem, ó. Vou continuar. 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? Aí eu agora resolvi mudar para o Mi maior. Eu vou começar a partir do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, é o Mi maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Vou manter no Mi maior. Na verdade, essa canção número 1, eu não vou demorar em cada acorde. Ela já é toda dinâmica, porque o ritmo dela é bem... Assim, ele vai passando os acordes. Cheguei no lá, executei a frase ou a palavra que eu tinha que falar e depois já ataco para o outro acorde. Eu vou tentar, minha coluna está doendo um pouquinho, gente. Mas eu vou tentar manter, como eu não tenho editor de vídeos, para fazer aqueles efeitos, eu vou tentar fazer tudo aqui o manual mesmo. Bruto, passando para vocês, mas para não perder qualidade. Aí, eu estou aqui, ó. Primeira coisa que eu preciso entender antes de eu aplicar o ritmo... Toda vez que a gente começa a aprender o ritmo, eu preciso primeiro entender as etapas do ritmo. Como que é isso, entender as etapas? Esse ritmo, ele é assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta etapa vai consistir para baixo. Então, o que eu preciso? Primeiro, é memorizar isso. Eu vou ficar repetindo isso na minha mente. Eu não tenho que, de cara, querer olhar o vídeo, olhar a didática que eu estou ministrando. Ou seja, você aí que está do outro lado. E já, de cara, querer usar os acordes sem que você tenha um domínio, uma certeza. De se você entender a etapa do ritmo. Porque o problema de muitos alunos iniciantes, quando vai aprender um ritmo, é que a pessoa olha ali aquele vídeo. Ou até, às vezes, nas aulas presenciais. E, de cara, já quer jogar aquilo ali que você supostamente entendeu com os acordes e até mesmo com a melodia. Não. Você primeiro tem que entender o que você está ouvindo ali. Ouvir bem. Então, ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu vou, primeiro, memorizei. Depois, eu vou aplicar sem acorde. Aí, nesse caso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou abafar aqui o som. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ritmo de valsa, ele não vai ser nessa velocidade que eu estou mostrando aqui. Então, eu estou fazendo aqui etapa por etapa para você conseguir anotar aí e entender. O ritmo de valsa, ele vai ser rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não vou conseguir cantar fazendo, tá? Eu só vou conseguir falar verbalizando as etapas sem eu estar cantando a música. Com as cordas soltas. Então, essa é a etapa do ritmo. Eu vou agora colocar aqui o acorde Lá maior. Ó, fiz aqui o acorde. Vou fazer essa mesma etapa. Vou agora tentar aumentar a velocidade, sendo que você aí talvez não vai conseguir ainda. Talvez você leve até mais de um dia para você fazer já entrando com a melodia, que é a parte cantada. Então, essa é a dica. Por que que às vezes a pessoa fala assim, ah, eu assisti o vídeo da irmã Maricélia, ou assisti o vídeo de uma aula online no YouTube, mas eu não consigo pegar a aula online? Gente, sabe qual é a resposta para muitas pessoas que falam que não conseguem pegar a aula online? Porque as pessoas são muito apressadas. A gente precisa trabalhar com o fator ansiedade. A gente, quando está numa aula presencialmente, muitas pessoas falam assim, eu pego melhor uma aula presencial do que a aula pela internet, que é a aula online. Por quê? Por causa disso. Porque a aula presencial, o professor, ele não pula as etapas. O professor, ele vai ali naquela aula de 40, 45 minutos, ele passa só aquela matéria daquele dia. E você tem que aplicar, praticar aquela matéria durante todos os seis dias da semana, para quando chegar na próxima aula, você mostrar se conseguiu pegar para o professor, só depois daquilo ali, dele olhar o seu desempenho. Ou não, ele passar a etapa dois. Mas aqui a aula online, não. A gente já faz uma aula completa de como tocar a música, mostrando o passo a passo do ritmo, mostrando como você vai aplicar primeiro na mente, entender, para depois você fazer passo a passo. Então, é por isso que muitas pessoas online não conseguem. Porque as pessoas querem fazer tudo simplesmente ali naquela hora que pegou, está assistindo o vídeo. Então, é uma orientação que eu estou te dando. O vídeo pode ter quantos minutos que forem. Você não tem que adiantar o vídeo, você tem que ficar só naqueles três, naqueles primeiros minutos ali, que está aprendendo aquela parte inicial, que você precisa primeiro memorizar, entender, para depois você tentar aplicar, usar a prática. Então, se você seguir a dica que a irmã Mariceli está instruindo, você que é aluno iniciante, ah, eu queria tanto aprender a tocar os louvores da harpa, para eu poder ajudar o círculo de oração da minha igreja, ajudar a minha igreja nos cultos de dia de semana, no trabalho que tem de libertação de um dia tarde, ou até mesmo, em algum trabalho no lar que você for, tem muitas pessoas que têm essa dificuldade e o coração fica ardendo com esse desejo. Mas aí, às vezes, não pode pagar uma aula presencial, porque às vezes é a questão de tempo, do horário, é a questão do valor. E às vezes quer aplicar na internet, mas tem essa dificuldade. Precisa seguir a regra que a irmã Mariceli está instruindo. Pegue uma coisa de cada vez. Não entre nessa neurose de apegar alguns conteúdos aí. Aprenda a tocar violão em um minuto. Gente, isso é propaganda enganosa. Estou falando aqui com toda propriedade. Aprenda a tocar essa música em 12 minutos. É tudo propaganda enganosa para chamar visualizações, para chamar engajamento para os canais. Não existe esse negócio. Se você está nível zero, ou se você é nível zero para pegar um ritmo de primeira mão. Essa coisa, aprenda o ritmo tal em um minuto. Isso é propaganda enganosa. Então, o correto é você aprender as coisas de forma saudável. Até porque, se você decora, você não vai aprender. Então, vamos lá. Essas dicas também são importantes. Então, aí você pegou lá. Vai aumentando a velocidade agora. Aumenta mais. Aí, qual é a hora que você muda para o outro acorde? Mudou. Como é que eu vou começar a aplicar a melodia da música? Vamos lá. Quando eu começo. Deus prometeu. Deus prometeu. Parei para cima para ir para o acorde Mi. Deus com C. Essa música, você não vai conseguir aplicar o ritmo completo na execução da harmonia cantando. Você vai ter que interromper o ritmo. Aqui eu já interrompi. Deus prometeu. Já tem que parar aqui o Lá maior para eu ir para o Mi. Voltou para o Lá. Parei para cima de novo. Chuva de graça, mãe. Em alguns momentos, eu vou conseguir aplicar o ritmo completo. Outros, não. Você vai ter que ter a sensibilidade para, na hora que você aplicar a letra aí, cantando, no caso, a melodia, você conseguir ter essa... Está com a sua atenção redobrada para entender as pausas. Eu estou lá. Estou no Mi maior. Chuva de graça. Parei aqui a mão para mudar para o acorde Lá. Manda. Eu mal comecei o Lá maior. Deixa eu abaixar aqui agora. Vou ter que mudar a posição da imagem aqui, gente. Talvez vocês não vão visualizar meu rosto mais. O objetivo aqui mais, a prioridade, não é olhar a expressão labial minha, mas é olhar os acordes. Agora eu estou aqui. Eu já cheguei no mandar. Quando eu entro nesse Lá maior do mandar, eu já vou atacar para o Lá com sétima. Então, mandar. Eu preciso, antes de eu ir para o acorde Ré maior, e eu entrar na próxima palavra, que é ele nos dá, eu tenho que ouvir a sonoridade do Lá com sétima. Mandar. Ataco para o Ré. Ele nos dá. Viu? No Ré eu vou demorar mais um pouquinho. Ele nos dá. Fortar. Eu já vou ter que interromper aqui a mão direita, que é o ritmo de novo, para eu voltar para o Lá. Fortalei. Lembrando que eu já cheguei no Lá, já vou praticamente chegar saindo, para ir para o Fá sustenido menor. Fortalei. Ó, parei aqui, interrompi o processo aqui. Exato. Esse Zá da palavra fortaleza, ou seja, a palavra fortaleza, você vai usar dois acordes, que é o Lá maior, e já atacar para o Fá sustenido menor. Fortaleza. E já chegou no Fá sustenido menor, já vai sair para o Mi maior. Ó. E, ó. Peraí, vou voltar aqui. Ah, eu me perdi aqui. Fortaleza. Aí aqui você vai usar o Si maior, ou pode usar o Si com sétima. Eu acho que para quem, de repente, está começando agora, é mais fácil aprender logo a pestana, que é o Si maior, do que fazer o Si com sétima, que seria o correto nessa, nessa parte aqui da, da canção. Mas aí, você vai usar aquilo que você, se identificar melhor, que ficar mais confortável para você. Lembrando que essa aula, gente, ela não é aula para aluno iniciante. Se você é um aluno iniciante, quer aprender a tocar essa música, coloca aí nos comentários, para a gente estar elaborando uma aula, nível, assim, bem basiquinho mesmo, que não tenha pestana, com três acordes só, porque é possível tocar ela com três acordes. Mas a gente agora está aplicando mais uns vídeos, vídeo aula de, no YouTube aqui, mais para os alunos que têm um pouco de dificuldade, mas que já conhecem acordes. Aí, vamos lá. Aí, Errica de Benção Sem Par. Si maior. Errica de Benção Sem Par. E aqui, novamente, Mi maior. Sem par. Aí, aqui no Mi maior, você vai executar o ritmo completo. Vou mostrar para vocês, como que vai dar certinho. Sem, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certinho, ó. Sem par. E já vou sair aqui do Lá, para entrar no refrão. Chuva, ó. Chuva. Já sai do Lá. Vá, já sai do Mi, volto para o Lá. Graça. Vou para o Fá sustenido menor. Chuva, P. Aí, esse Fá sustenido, eu vou só dar uma passagem nele. Vou passar por ele. Porque eu já vou chegar nele, já vou ter que ir para o Si maior novamente. Chuva, ó. Pedimos, sem. Já entrei no Si, já saindo para ir para o Mi maior. Senhor. Entrei no Mi maior e já vou voltar. Só que esse Mi maior vai dar para me fazer o tempo completo. Senhor. Viu? Completei o tempo. Já vou voltar na última frase do refrão. Na penúltima, né? Manda-nos. Ó. Ré maior. Chuva com... Ré maior. Chuva. Voltei para o Lá. Constante. Lembrando que a palavra constante, eu vou ter os dois acordes. Com os... Lá maior. O ritmo vai ser cortado. Já vou para o Fá sustenido menor. Ti. Mi maior. Chuvas do Consolador. Então, qualquer dúvida. Se você tiver qualquer dúvida com relação, assim, ah, o vídeo ficou um pouco corrido, não deu para entender o que eu faço no ritmo na hora que eu tenho que mudar para o próximo acorde, ou seja, a próxima frase, a próxima palavra, você pode voltar o vídeo que eu mostrei como toca a música toda. Porque muitas pessoas também que têm um pouco de dificuldade de entender algum detalhe da aula, quando volta lá, consegue tirar dúvida. Gente, como esse vídeo, ele não é para aluno nível zero, a gente já tomou bastante tempo, mas glória a Deus que a gente conseguiu aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que essa aula... Está meio torto aqui o telefone, né, gente? Glória a Deus. Espero que essa aula possa ser um instrumento de benção, um instrumento didático para os alunos aí que já sabem alguma coisa, né, porque a aula, o objetivo dessa aula é para quem já toca, para quem já faz alguns acordes. Eu joguei aqui na tonalidade lá, porque é a tonalidade que fica confortável tanto para a mulher cantar, quanto para o homem também cantar. E não deixe de, antes de você sair do nosso vídeo, colocar aí um comentário, compartilhar. Se você ainda não é o nosso inscrito, se inscrever no nosso canal, curtir, porque a curtida é importantíssima também. Talvez vocês não tenham noção, mas ajuda muito. E que Deus abençoe a todos vocês. E até a nossa próxima canção, nossa próxima aula, que eu já estou aqui com o meu coração apertado, em nome de Jesus. Amém.